Anjo triste, porque chora, seu amor foi embora, vou alegrar o seu olhar. Anjo triste, porque chora, seu amor foi embora, vou alegrar o seu olhar. Anjo triste, porque chora, seu amor foi embora, vou alegrar o seu olhar. Anjo triste, porque chora, seu amor foi embora, vou alegrar o seu olhar. Anjo triste, porque chora, seu amor foi embora, vou alegrar o seu olhar.